Mais de 5 milhões de crianças sofrem os efeitos da guerra civil na Síria, de acordo com o levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Milhares delas estão em campos de refugiados em países vizinhos. Uma exposição em Beirute, no Líbano, mostra desenhos feitos por algumas dessas crianças. Intitulado Luz contra a Escuridão, o projeto representa uma das atividades desenvolvidas pela ONG Líbano International, que atende crianças vítimas da guerra. No Líbano, elas recebem tratamento psicológico e participam de atividades de desenho e pintura. O resultado pode ser visto na amostra, que reflete os traumas da guerra.